Sou o professor Arthur, aposentado da rede estadual e municipal de Duque de Caxia. Venho agora manifestar o meu apoio à Chapa 1. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos amigos representantes da Chapa 1 por ter me dado o direito de votar em vocês. Quero lembrar também que esse ano é um ano de muitas lutas, muitas lutas. E a primeira luta, a primeira batalha se passa pela vitória da Chapa 1. Então vamos votar Chapa 1 e vamos à luta, só para lembrar a vocês. O CEP somos nós, nossa força e nossa voz. Rumo à vitória e que Deus nos proteja e nos abençoe.